Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar do cantor Cachorrão do Brega O que acontece rapaziada? O cantor da madrugada desse último domingo acabou se envolvendo em um acidente Voltando de um show, vem entender Mas esse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, o cantor Cachorrão do Brega acabou se envolvendo em um acidente na madrugada desse último domingo Onde o cantor estava voltando de um show na cidade de São José do Mipibu, em Rio Grande do Norte Onde segundo mesmo ele vinha ali com sua caminhonete Onde tinha um jumento na rodovia, acabou batendo ali E o acidente querendo ou não, velho, foi bastante grave Mas graças a Deus que não aconteceu nada demais com ninguém da equipe de Cachorrão do Brega Vou mostrar as imagens pra vocês, pra vocês verem as imagens, digamos de passagem, que bastante fortes Vejam aí os stories que Cachorrão do Brega acabou postando lá no seu perfil oficial no Instagram Eu vou deixar os stories completos Onde primeiramente ali ele mostra o caminhonete já pronto ali pra ele viajar com sua equipe E horas depois ele já posta esses stories aí do carro bastante danificado Vejam um trechinho aí dos stories de Cachorrão Turma do Brega, São José do Mipibu, Cachorrão do Brega Já estamos todos nos aprontando aqui Os funcionários aqui, bora e bismaca O meu, meu velho, onde para o meu guitarrista morava Estamos prontos, né? Aqui a caminhonete já está pronta Cadê o Marcinho? Cadê ele? Olha o empresário forte, hein? E vem com o sapato na mão Aí, bismaca Aí Sapato na mão São José do Mipibu, Cachorrão do Brega daqui a pouquinho Estamos chegando Aí, turma boi Um acidente com a minha equipe, Cachorrão do Brega Nós estávamos tocando em São José do Mipibu em Natal Na volta aqui em Fernando Pedrosa Peguei meu jumento na pista Aí, a caminhonete está toda acabada Mas, graças a Deus, não teve nada com a minha equipe Está todo mundo bem, graças a Deus Esperando o socorro chegar A chama em Muguincho Tudo ok Animal na pista, viu? Animal na pista Não encontra um carro de um para o outro, uma carreta Só tornou-se nisso, olha Quem pensa que a vida de artista é fácil Está aí Mais um resultado para contar Olha aqui, vem pegar o Cachorrão do Brega Meu amigo Silvio Amigo Brega, você é público Ligou, chegou, viu? Ligou, aqui não tem investigação De caraúba, para o mundo Aí é um homem, Silvio Viu? Devia ser o carro aí, olha Para levar para algum canto Você vai procurar meu amigo Silvio Pode mostrar o telefone, Silvio? Aqui, para mostrar? Mostrar o telefone aqui, olha Olha o telefone dele Vai buscar em qualquer canto Liguei duas e meia da manhã Chego já, Cachorrão do Brega Aí chegou Vai puxar o bicho Turma boa, Cachorrão do Brega já estou em casa, viu? Graças a Deus Não aconteceu nada comigo Nem com a minha equipe Viu? Só com a caminhoneta mesmo Mas Esse daí não tem problema não A gente A gente depois Graças a Deus Deus pôs a mão no meio Viu? Daquele carro essa noite A gente que trabalha na noite é assim Quem trabalha na noite arriscando a vida Trabalhar honestamente E a vida de artista é assim Na história Já é o quarto acidente que acontece comigo E o quarto acidente que Jesus salva nós Da morte, viu? Graças a Deus Jesus está sempre com a gente Mais um livramento, meu Deus Obrigado, meu Deus Mais um livramento Pois é, rapaziada Como vocês viram aí O cantor Cachorrão do Brega Mostrando as imagens aí Desse acidente envolvendo ele E sua equipe Onde segundo ele Como vocês acompanharam no vídeo Um jumento atravessou Estava na rodovia ali Onde ele acabou batendo Mas graças a Deus aí Que não aconteceu nada demais Com ninguém Da equipe de Cachorrão do Brega Antes de alguém comentar Ah, Emerson Você falou que o acidente foi grave Gente, é um acidente desse teor E graças a Deus Que nesse caso aí Não aconteceu nada demais Mas pelos históricos Que nós acompanhamos aí Quando acontece esse tipo de acidente Quando bate em algum animal Na rodovia Os acidentes geralmente São Tem pessoas aí Que vêm a óbito E tudo mais Mas esse caso De cachorrão do Brega Com certeza Deus estava ali com eles Ali não aconteceu Nada demais Mas enfim, rapaziada Esse é um caso aí Que sempre é debatido Digamos que Não só nas redes sociais Mas no geral De animais Nas rodovias De pessoas Que tem animais Porém não tem Eu acho que local Para criar e tudo mais Deixa nas rodovias E causa esse tipo de coisa Eu acho que deveria Ter uma lei mais rígida Sobre essa questão aí De animais Nas rodovias Porque nós Nós já Acostumamos ver Constantemente aí Nos meios de comunicações Acidentes Como esse aí Como esse aí Que aconteceu Com o cachorrão do Brega Mas deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês acham Que deveria Ser feito aí Para evitar Mais esse tipo De situação De animais Estar nas rodovias Lembrando aí Que o animal Não tem culpa De nada Nada disso aí Quem tem culpa Com certeza É o dono ali Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Falando sobre cachorrão do Brega Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Se nascer até aqui Espero vocês no próximo Abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau